Associado a conforto, liberdade e praticidade, para muitas pessoas, um carro bom também simboliza status social. Porém, o sonho do carro zero está cada vez mais distante, para a maior parte da população. E por uma razão simples, os veículos novos estão absurdamente caros. O Brasil, historicamente, possui um dos mercados automobilísticos mais inflacionados do mundo. Mesmo assim, adquirir um automóvel, desde os carros populares até os de luxo, faz parte dos planos de muitos brasileiros. Além disso, problemas sociais, como a violência urbana e a má qualidade do transporte público nas nossas cidades, só fizeram essa tendência crescer. Desde o final do século passado, vivíamos uma significativa popularização do acesso ao automóvel. Nos anos 90, o governo passou a oferecer incentivos fiscais às montadoras, como a redução do IPI, para os chamados carros populares. Com isso, muitas montadoras lançaram veículos pouco equipados e com motores 1.0, aproveitando o benefício fiscal. A estratégia deu certo, e pelo custo-benefício atrativo, esses modelos tomaram conta das ruas brasileiras. Mas, nos últimos anos, as montadoras estão tirando de linha seus modelos mais acessíveis e substituindo por outros mais elitizados. O carro popular já não compensa mais? Qual é a nova aposta das montadoras? Como o custo Brasil contribui para isso? No futuro, carro novo será artigo de luxo? Para qualquer pessoa que acompanha os preços dos automóveis, não resta dúvida. Os carros antes populares, hoje se tornaram artigo de luxo. Há exemplo do Renault Kwid, atualmente o carro mais barato do Brasil, que hoje tem sua versão de entrada, saindo por quase R$ 70 mil. Na mesma faixa de preço está o Fiat Mobi, seu concorrente direto. Os dois modelos tinham o preço inicial em torno de R$ 30 mil em 2017. Ou seja, em apenas seis anos, o valor mais que dobrou. E esse aumento drástico de preços nas concessionárias teve reflexo direto no setor de seminovos e usados. Contrariando a tendência natural de depreciação, esses veículos se valorizaram muito, chegando a atingir preços até maiores do que tinham quando saíram das concessionárias. A principal responsável por esse cenário foi a crise sanitária de 2020, que gerou a quebra da cadeia produtiva e de suprimentos em todo o mundo. O setor automobilístico sofreu com a escassez global de chips semicondutores, responsáveis por dar vida aos modernos sistemas eletrônicos dos carros. A alta vertiginosa dos custos com energia elétrica e frete marítimo, em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, também pesou bastante. Com as matérias-primas escassas, por isso mais caras, o resultado não poderia ter sido diferente. Elevação nos preços. Isso pode ser visto no relatório feito pelo Data OLX Altos, que identificou um aumento considerável de preços no mercado de seminovos e usados entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023 em todo o país. Durante o período, o valor médio dos veículos anunciados na plataforma OLX aumentou quase 10%, percentual acima da inflação nos 12 meses anteriores, que ficou em 5,8%. A média geral dos preços de veículos em janeiro de 2023 era de quase 37 mil reais. Os automóveis usados, com mais de 14 anos de fabricação, apresentaram média de preço de 17,8 mil reais. Já os seminovos, com até 3 anos de uso, saíram por uma média de 81 mil e 500 reais. Outro dado que merece destaque, serve também para ilustrar uma tendência de mercado. Os valores mais altos ficaram concentrados numa categoria que vem se tornando a queridinha do consumidor. Os SUVs. Essa categoria lidera, com folga, o mercado de seminovos e usados, com um preço médio de 83 mil reais. Em seguida, vieram os sedãs, na faixa de 50 mil reais. Por fim, os hatches, com valor médio de 35 mil. A demanda pelos SUVs representa, hoje, uma tendência avassaladora em quase todos os países. E as montadoras enxergaram nisso uma grande oportunidade para aumentar suas margens de lucro. Os primeiros SUVs ou utilitários esportivos foram produzidos ainda na primeira metade do século passado. Eram veículos grandes, pesados, geralmente com tração nas quatro rodas e voltados para o uso rural. No final dos anos 90, começaram a aparecer no mercado os primeiros crossovers. Esse novo conceito uniu o conforto e dirigibilidade de um carro de passeio com a resistência e versatilidade de um SUV. O Ford EcoSport, modelo lançado pela montadora em 2003, inaugurou o segmento no Brasil, com sucesso estrondoso de vendas na época. Era o melhor dos dois mundos. Por ter uma suspensão mais elevada e maior altura do solo, o crossover era capaz de andar em qualquer terreno. Além disso, oferecia mais resistência aos buracos e imperfeições das vias. Tudo isso sem abrir mão do conforto e espaço interno de um carro familiar. Pegando carona no sucesso do EcoSport, as outras montadoras entraram nesse segmento, que posteriormente caiu nas graças do consumidor e hoje já representa 47% das vendas de automóveis. Desde então, a tática das gigantes automotivas tem sido elevar a suspensão de seus modelos, apresentar um visual modernizado e trazer em seu marketing a denominação de SUV. O motivo para isso é simples. O conceito de SUV hoje está associado à modernidade, versatilidade e conforto ao dirigir. E as pessoas estão dispostas a pagar mais por isso. Essa preferência do mercado é amplamente explorada pelas montadoras. Principalmente porque o valor médio dos SUVs compactos no mercado é consideravelmente maior do que os dos hatches, por exemplo. O Fiat Argo hatch compacto da montadora atualmente tem um preço inicial de R$ 78 mil. Já o Fiat Pulse, considerado um SUV compacto, tem capacidade de porta-malas e espaço interno muito parecidos com os do irmão hatch. Mas por possuir uma suspensão mais elevada e alcunha de SUV, sua versão de entrada custa R$ 99 mil, mais de R$ 20 mil acima do argo. Assim como a moda dos SUVs, existe outro fator que está contribuindo para a elitização do automóvel, a mudança do público-alvo das montadoras. Nos últimos anos, as fabricantes perceberam que os modelos mais populares geram altos custos de produção e entregam uma margem de lucro reduzida. Elas optaram, então, por priorizar carros de alto padrão e melhor equipados com itens e acessórios de série, buscando um consumidor mais qualificado. Isso poderia fazer com que caíssem as vendas. Porém, lhes garantiria uma maior margem de lucro por unidade vendida, assim como um custo de fabricação menor e estoque reduzido. E essa busca das montadoras por consumidores de classes mais altas e com maior poder de compra se apoia no fato do consumidor brasileiro estar mais exigente quanto a opcionais de série e tecnologias embarcadas nos veículos. Uma pesquisa realizada pelo WebMotors Auto Insights revelou que 72% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais caro por um carro que ofereça mais itens de série. Recursos de conectividade, comodidade e segurança foram citados como os mais importantes para a maioria dos consumidores. Um exemplo marcante dessa mudança na expectativa do público ocorreu com o Kwid. Na sua última atualização, a Renault tirou de linha a sua opção de entrada, a Life. A versão que nem ar-condicionado tinha não teve boa aceitação popular e representava a menor parcela das vendas do subcompacto. Por isso, hoje, as gigantes automotivas caminham para retirar seus modelos populares de linha, enxugar os estoques e elitizar seu público. Segundo o jornal Automotive News Europe, a estratégia tem dado certo. Em 2021, em meio à crise sanitária global, as montadoras registraram um lucro operacional 315% maior em relação ao ano anterior, mesmo com menos carros vendidos no período. Devido a esse novo perfil do consumidor, junto à nova estratégia das montadoras, tivemos um salto tecnológico indiscutível dos veículos vendidos no Brasil nos últimos anos. Mas, mesmo assim, estamos nas mãos de um mercado que, historicamente, cobra mais caro e entrega veículos menos equipados do que na maioria dos outros países. Existem múltiplos fatores que levam o carro brasileiro a ser o mais caro do mundo. Por um lado, temos as altas margens de lucro das montadoras por aqui, que giram em torno de 10%. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa média é de 2%. Por outro lado, os impostos abusivos cobrados pelo governo brasileiro. Enquanto nos Estados Unidos, o percentual de tributos embutidos num automóvel é de 7,5%, no Brasil esse número chega a 43,7% do seu valor. Para se ter uma ideia, comparamos os preços internacionais do Toyota Corolla Sedan, um dos carros mais famosos do mundo e vendido em quase todos os lugares. Mesmo sem levar em conta fatores como o salário e o poder de compra no exterior, os preços do modelo nos outros países, convertidos para a nossa moeda, demonstram uma grande disparidade. Atualmente, em abril de 2023, a versão de entrada do Corolla é vendida a partir de R$ 147 mil no Brasil. Nos Estados Unidos, o sedã da Toyota parte de R$ 106 mil. No México, um país de economia emergente como a nossa, é preciso desembolsar R$ 109 mil. No Chile, nosso vizinho sul-americano, as versões partem de R$ 102 mil. No Japão, por fim, é onde a diferença mais assusta. Lá, o Corolla é vendido a partir de R$ 71 mil, menos da metade do valor cobrado no Brasil. E o pior de tudo é que além dos carros serem mais caros por aqui, eles também tendem a ser menos equipados do que os automóveis vendidos no exterior. Em 2021, tivemos um exemplo claro disso, quando a Toyota enfrentou problemas com o seu novo SUV, o Corolla Cross, lançado naquele ano. A Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, um órgão ligado ao Ministério da Justiça, notificou a Toyota pela má qualidade da montagem do SUV vendido no Brasil. O órgão pedia explicações à montadora sobre a utilização de peças ultrapassadas e de qualidade inferior, se comparado ao mesmo modelo vendido em outros países. Algumas das queixas foram quanto ao freio de estacionamento acionado por pedal, a suspensão traseira inferior à do Corolla Sedan e o escapamento pintado apenas pela metade, numa tentativa grosseira de esconder o acabamento mal feito. Quando anunciou o lançamento do modelo, a Toyota mentiu para a imprensa, alegando que o projeto seria o mesmo para todos os países. Porém, o modelo americano, por exemplo, chegou pouco tempo depois com uma moderna suspensão traseira Multilink, freio de estacionamento eletrônico e escapamento bem aliado ao para-choque. Já o modelo europeu do SUV é ainda melhor do que o americano e conta até mesmo com teto solar panorâmico. Mas talvez o pior de tudo seja a diferença de preço. O Corolla Cross, nos Estados Unidos, tem preço inicial de R$ 113 mil, na conversão direta. Já o inferior, vendido no Brasil, parte de R$ 158 mil. Mas será que só as montadoras têm culpa nessa história? Que outros fatores levam à qualidade inferior e preço mais alto dos modelos brasileiros? São muitas as razões para o Brasil ter o automóvel mais caro do mundo. Mas uma delas merece destaque. Os impostos. O IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, representa 7% do valor de um veículo com motor 1.0. O tributo aumenta conforme a potência do carro e, nos modelos 2.0 ou superiores, corresponde a 25% do preço final. Já o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é uma alíquota estadual e, em alguns locais, pode chegar a compor até 30% do preço final de um veículo. A nível de comparação, nos Estados Unidos, os tributos compõem, em média, 6% do valor de um automóvel. Se formos analisar em dólar, o brasileiro paga por um Fiat Uno o valor que um europeu precisa para comprar um Honda Civic, o sedã médio da montadora. E esse panorama de impostos exorbitantes e preços nas alturas impacta diretamente nos números do mercado automotivo brasileiro, se comparado às outras potências mundiais. Em 2021, as montadoras emplacaram 1 milhão e 300 mil automóveis no Brasil. Já nos Estados Unidos, foram 15 milhões de unidades. Em 2022, foram 1 milhão e 900 mil carros por aqui, enquanto os americanos compraram 14 milhões de veículos. Enquanto a população americana é somente 34% maior que a brasileira. Ou seja, não é nem o dobro da nossa. O número de carros vendidos por lá, em 2022, foi 7 vezes maior que o do nosso mercado. O custo Brasil não está apenas nos impostos e tributos pagos diretamente ao governo, mas também na ineficiência da infraestrutura e logística nacionais, que encarecem toda a cadeia automotiva, desde a importação de insumos até o preço final para o consumidor. Mas será que ainda existe esperança de melhora dos preços por aqui? Ou os carros se tornarão, definitivamente, artigos de luxo? Mesmo com os preços nas alturas, as vendas de carros no Brasil cresceram nos últimos dois anos. E no primeiro trimestre de 2023, os números divulgados pela Fena Brave apontaram um aumento nas vendas, em relação ao mesmo período do ano passado. Olhando por essa perspectiva, com a demanda em alta, fica difícil prever uma redução nos preços no curto prazo. Principalmente porque ainda existe o problema de escassez de matérias-primas e semicondutores, reflexo da crise que se estende até hoje. Porém, podemos ser otimistas quanto à recuperação gradual das cadeias de suprimentos. Os custos das matérias-primas estão, em geral, diminuindo. Recentemente, tivemos queda nos preços da borracha sintética, do aço laminado a frio e do aço inoxidável, por exemplo. De acordo com projeções da sociedade americana J.P. Morgan, os custos de produção dos automóveis podem ser, em média, 24% menores em 2023, se comparados ao ano passado. Segundo o jornal Automotive News Europe, a estratégia tem dado certo. Tudo isso graças à queda do preço dessas commodities, tanto que puxado pela redução dos custos de produção, o preço médio dos veículos novos nos Estados Unidos já caiu uma média de 2% a 5% no primeiro trimestre de 2023. Seguindo essa lógica, podemos esperar uma leve redução, mesmo que gradativa, dos preços por aqui. Mas é importante lembrar que o cenário econômico de juros altos e a expectativa de aumento da inflação podem continuar afastando o brasileiro do tão sonhado carro zero. Eu me chamo José Victor, e graças a uma tecnologia praticamente inexplorada, eu consegui esses resultados. Esse negócio que acabei de criar tem inúmeros benefícios, mas vou deixar você ver com seus próprios olhos. Tem uma aula grátis no link aqui embaixo, que clicando você estará dentro dela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui também. Quer ter um contato mais próximo comigo? Me segue também na rede vizinha, arroba maestrianos negócios. Eu respondo todo mundo por lá. Você sabia que a Rede Globo teve mais um fracasso milionário esse ano? Basta clicar aqui na tela, que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!